Música Tamo enxergando Bom, nós já chegamos ontem aqui na minha cidade Oi, bom dia meninos, meninos Chegamos ontem aqui na minha cidade e agora nós estamos indo comprando pão O Davi ficou com meu pai e a Tatá tá aqui com a gente, nossa companheirinha Princesa veio, dá oi princesa O Pernilongo mordeu, filha? Ela tá mostrando É? Mordeu? E agora nós vamos na padaria comprar as coisinhas pra gente tomar café da manhã Só não vou filmar lá dentro porque senão vão me chamar de louca Porque ninguém faz isso aqui nessa cidade, só eu Então vamos comprar um pão de queijo Vocês não param Fazer propaganda aqui da padaria na cidade E agora nós já estamos na padaria Aqui tem o pão que a gente comprou O pão de queijo Queijo, presunto E pão de queijo Tudo aqui já Ó, Tatá Obrigada De nada, meu amor Ai, comeu pão de queijinho Ai, eu amo esse pão de queijo daqui É meu amor que tá comendo Agora é minha vez Oi Tem muita árvore aqui Tá sem vento, cara, pra subir Tá sem vento, minha Vai ser Vai até cajadinho, meu vento Tá difícil, meu amor Você nem sabe Você nem sabe Vou aprender Ó Vai pegar o fio, querê, ó Ó Vai pegar o fio Que foi? Quer pipa Você quer pipa? Papai, ela quer pipa Minha, papai tá tentando colocar no ar Vai pegar o fio Vai pegar o fio Vai pegar o fio Davi, o que que é isso? Não, não tinha parado de correr Eu ia lá desse Não tinha parado de correr Eu ia lá desse Olha aí Olha aí Papai Deixa o papai Vamos dar uma tapinha Vamos dar uma tapinha Vamos Já almoçamos Já tomamos, né, o café da manhã E agora estamos aqui no sítio da minha avó Bisa das crianças Tá no meio Meu carrinho Não vou dar Não vou dar Não vou dar Teu carrinho? Não Não vá, mãe Não vá, tá? Que bom Ele vai subir primeiro É o Davi Tá com a voz já A Tassi chegou Davi chegou por último De grito? Uhum Mãe, nós vamos embora, mãe Não vamos embora A mamãe A mamãe Está aqui Daí Tá Ei, tá novo conseguiu? Será que ele está na casinha? A mamãe 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 Vamos Acordou Acordou Galo que está lá Vamos Vamos Galo 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 Aqui Mãe, posso ver o galo? Pode ver o galo Mãe, o galo Fugiu Fugiu Cuidado O que você conseguiu? Eu conseguiu Eu consegui ir aqui Mãe Você conseguiu ir ali Ai, que legal Parabéns Parabéns Parabéns, meu amor Eu consegui Conseguiu Você está muito grande, né? Eu só consegui Pois é, você conseguiu Está muito grande Vamos ver o galo Vai ver o galo de novo? Hã? Mas você já viu o galo É igual o da Davi Galo está triste Está triste Por que que ele está triste? Eu gostei do Davi Ele quer o Davi? Hã? Ah, então vai lá ver Mas eu gostei do Davi Mas eu gostei do Davi Não está triste Não está triste Eu gostei do bonitinho Vamos Aqui, Mãe Mãe, eu gostei do Davi Mãe, eu gostei do carro Hã? Ele está gostei do O galo está ali Cuidado, não corre Davi, que é o galo? Ele não achou? Não achou? Está procurando Mãe, eu vou ver o que está aqui Veja, acho que não tem ninguém aí Não tem nenhuma galinha Está aí? O que você está fazendo? Cuidado Galo Galo foi embora Você é o Hulk grande? É Que legal Olha para frente, filho Aí não, aí não tem nada Não tem nada aí Davi, aí não tem nada Venha para cá Não tem porco Está chamando porco, mas não tem Parece que não tem nada Parece que não tem Não sei essa bolinha Davi, vem para cá, Davi Conseguiu? Conseguiu? Ela sabe brincar de cita, viu? Vai quebrar esse galho aí Você cai, você se mata Olha a bola, filha Vai, pega a bola Grita, grita, Davi Grita, grita Grita, grita Chegou, vovô Tchau Tchau Cuidado, minha caminete Tchau Esses meninos, Bruno, não sabem empinar pipa Não sabem O que é que eu faço por aqui, Pia? Ensinem eles, Bruno Eles não sabem empinar Não sabem Não sabem Não sabem